É uma índia com colar O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou E são decílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai e o avô Como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relíquio imenso desse amor Corre a lua por que longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidral Que eu trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você soou Quem nesse mundo faz o que é durar? Por a semente dura, o futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelo sonido das suas asas Você me falou O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo? Um relíquio imenso desse amor O que você está fazendo? Por que que está fazendo assim? Está fazendo assim Uau, está bonitona, não é? Toda maquiada, toda moderna Maquiada, Tânia Mamãe adorou me ver assim Olha, a tia Leda também Essa coisa da estrada, esse ir e vir, te agrada? Nossa senhora, eu estou no céu com a bunda de fora Eu adoro Adoro estar viajando, fazendo show Trabalhando, saindo na correria Não me incomoda nem um pouco fazer mala, desfazer mala Às vezes eu acordo, não sei nem em que lugar Eu penso que estou na minha casa, bato com a cara na parede Para ir ao banheiro Mas eu acho ótimo isso E o filho, como é que fica com essa tanta ideia? O problema é assim, quando eu estou Eu passo mais que um fim de semana fora de casa Eu levo ele, me mando buscar Ele não pode mais faltar aula É, porque quando é pequenininho a gente arrasta e pronto Não sei, ele é uma maravilha Mesmo porque nem ele gosta também Ele adora frequentar a escola, se amarra Mas assim, quando eu estou em casa eu fico direto com ele Quase que eu trouxe ele para cá hoje Mas ele estuda tarde, não, não Vou para aula, vou para aula E você acompanha essas coisas? Já foi numa reunião de paz? Já encarou? Eu só não vou quando eu não estou aqui Eu vou sempre E às vezes a gente deixa para marcar Em épocas que eu estou aqui no Rio de Janeiro Eu faço questão de saber e tudo E é bem legal, né? O desenvolvimento do menino é muito bacana Conheço os colegas dele As mães, os pais dos colegas da sala dele Conheço todos os professores Vou muito lá na escola Você pensa que tem mais filhos? Já que houve um tititinho mesmo Já tive, já tive Tive uma história enorme, né? É, mas não é verdade, imagina Não é verdade? Mas você tem vontade? Eu já tive vontade, assim Eu gostaria que Chico não tivesse outro irmão Eu tenho saudade quando eu vejo um neném Acho que é normal em toda mãe Quando o filho cresce mais um pouco Aquele cheirinho dentro de casa Mas eu não tenho a menor condição de fazer De ter outro filho agora Porque eu parei de trabalhar A gente tem que parar para cuidar do neném Para ter... É, senão, não tem graça Para formar aquele vínculo, assim, né? Que é, porra, uma delícia Não tem a menor condição de ter agora É ótimo E é difícil mesmo, a certa altura do trabalho Você ter neném pequeno Porque ou você para de trabalhar Para cuidar do neném Ou você leva o neném para o estúdio Que nem a gente levava E sacrifica muito a criança Isso também, né? Eu fazia questão também De ter o Pedro a vida dele Os horários Eu também sempre fiz questão da rotina dele Porque a gente não tem, né? Respeitar bastante Mas isso fez com que eu fizesse a minha também Porque eu não tinha a menor Menor... Ele que deu rotina Eu também Ele que te organizou, né? Eu também Hora de dormir, hora de acordar Hora para as refeições Eu não tinha essas coisas Até mesmo a geladeira da casa muda Isso foi bom para a gente Isso foi muito bom para a gente Você tem no Chicão Alguma tendência de seguir uma carreira de músico? Ele está sempre... Ah, ele tem essa sensibilidade, assim, para a música Que não é muito normal, assim, como as outras crianças É um pouquinho acima, assim Mas ele não... Ele fala que quer ser jogador de futebol Ele não fala que quer ser músico, nada Mas se ele quiser Eu acho que ele tem aptidão, sim Com certeza Mas ele acha que ele fica meio esguio, assim Por causa de ver a gente Nesse movimento todo Tem aquela coisa do filho Também querer ser diferente da mãe e tal Tem um pouco disso Mas eu adoraria que ele fosse músico Não exatamente profissional Mas que ele tocasse um instrumento Porque a música faz muito bem para a alma da gente Faz muito bem a gente, assim É, então, tem razão Ah, você está louco É coisa de louco Muito bacana Mesmo que eu não fosse profissional Eu já estaria... Me sentiria... Já me sentiria realizada, assim De saber tocar um instrumento E de ter essa ligação, assim, com outra dimensão Tocando alguma coisa E você, por exemplo, se você estiver triste Você pega o violão, então, espanta isso Com certeza Eu ouço alguma coisa, canto A música é fundamental mesmo Lógico, lógico Lógico O que mais você gosta de fazer, assim, ser música? Cinema, teatro? Ah, eu gosto de andar de skate Gosto de andar de skate Gosto de andar de skate E é boa nisso? Ah, eu dou umas cacetadas Eu ando na minha casa Eu fiz um ralph lá em casa Eu fiz para o Francisco Quando ele começou a andar Só para ele É, mas ele não quis mais andar Ele andou um pouquinho, assim, uns dois, três meses Eu fiz para ele, mas ele não gostou Eu aprendi a andar também Eu que ando mais Ele não gosta muito Só esquites ou inclui onda, tudo? Não, não Eu sou machado sem cabo Eu não sei nadar Eu afundo Qualquer pouquinho de água eu afundo E sabe dirigir? Também não É capaz de programar o vídeo de cassete Nossa, você está louco Você está louco Eu mal acendo e apago a luz Mal acendo e apago a luz Que maravilha Gente, obrigadíssimo a vocês por terem vindo Mauro Ferreira pela parceria Vocês por estarem nos assistindo Não percam os precios aos domingos Tenham todos um bom final de semana E a gente vê um pedacinho de malandragem Caça ela é para vocês Valeu Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina má Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus